Música Governo aprova a proposta Lei Orçamento Geral do Estado Tinar Rihuru Resenha, tomo montante bilhão IDA, ponto Cianuro Resenha Lima Lihussi Sormutu e Sraordinário, Conselho Ministro Terçane Governo aprova a proposta Lei Orçamento Geral do Estado Deve apresenta o seu Ministro de Finanças, Santina Cardoso O total bilhão IDA, ponto Cianuro Resenha Lima O seu orçamento cobre a Administração Central, Raiwa, na Segurança Social Lá inclui o Fundo de Reserva de Segurança Social O valor dele inclui a dotação bilhão IDA, ponto Cianuro Resenha Lima A Administração Central, Raiwa, Raiwa E a comunicado deve-se acessa o seu montante total de despesa Me prevei a Administração Central, Raiwa, 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 Raiwan BESIC Atos Lima Onde even salário no vencimento, Raiwan BESIC Atos Hat Raiwa bens no serviço, Raiwan BESIC Atosèmeteredas Raiwa transferências públicas Raiwan tol nul resenha capital menor Então Raiwan BESIC Atos 195, Raiwan BESIC Atospop 1 milhão atusat nê nulo resigitou pontuída, ba protesão social, 1 milhão atusida hat nulo pontucia ba educação, 1 milhão nê nulo resigitou pontu rua, ba setor saúde, no milhão hat nulo resigitou pontu rua, ba habitação no infraestrutura coletiva. Antes, né, Governo prevê o Orçamento Geral do Estado, o total bilhão idã pontuída, mas, bem, liga-liga revisão, nem be, comitê revisão orçamento halo, total orçamento refere, essa éba bilhão idã pontucia nulo resigitou pontuída, E agora, o governo do Orçamento Geral do Estado vai apresentar o Parlamento Nacional. Equipa Cobertura, ZMN.